Nesse último final de semana aconteceu na cidade de Porto Velho o Campeonato Mundial de Karatê e o atleta Hudson Petrino garantiu medalha para o município de Rolim de Moura. Hudson, fala para a gente um pouco da competição e também da sua atuação na mesma. Fomos convidados para poder participar do primeiro campeonato mundial que foi realizado pela nova federação, BWKS. Então, foram convidados alguns países, também esteve alguns países presentes, outros países também que foram convidados, também não pôde estar presente, mas teve participação de outros países também, assim como outros estados brasileiros também. Fala um pouquinho sobre a sua categoria e como foi a competição e a premiação que você trouxe aqui para o município de Rolim de Moura. Então, a minha categoria, a categoria de Catar, ela é dividida por idade, por idade e por faixa. Como eu vou competir pela faixa roxa, então eu competi pela faixa, na categoria de faixa roxa, a marrom. Então, foi a idade de 21 a 25 anos, de faixa roxa a marrom, na qual foi consagrado campeão mundial. E na categoria de comitê também, na qual foi consagrado campeão também. Ainda este ano, nós temos competições aqui dentro do estado mesmo, em Espigão do Oeste, dia 16 e 17 de novembro. Se Deus quiser, vamos estar levando os atletas aqui da nossa academia. Eu vou estar competindo também. Então, estamos aí nos preparando, nos capacitando, treinando, para que possamos trazer um bom resultado para o Rolim de Moura.